Outro gênero de grande importância para nós é o gênero pânico. Ele tem uma grande distribuição, é bastante cosmopolita. Ele se distribui desde o Canadá até a Argentina e Brasil, alguns países da Europa e Ásia, toda a África e Oceania você encontra capins desse gênero. Em geral, eles não gostam muito de região fria, então para nós ele é um capim muito interessante. É conhecida mundialmente por apresentar alta produtividade, qualidade e adaptação. Então apresenta um bom valor nutricional, uma alta produtividade e se adapta bem a nossas características de clínico. A origem dele é da África tropical, como quase todos os gêneros de graminhos. E estende-se para o subtrópico, continente africano. No Brasil, esses capins eram utilizados para forrar os barcos dos navios de tráfico negreiro. Então eles acomodavam os escravos em cima desses capins. Então nesse negócio de tirar o capim para fazer a limpeza dos navios e depois pegar esses capins lá e usar para forrar o barco, ele acabou chegando aqui no Brasil e se distribuiu por muitas regiões também dessa mesma forma. Através dos anos, muitas variedades e cultivares têm sido introduzidos. Cultivares bastante produtivos, introduzidos principalmente pela Embrapa. Bastante interessante para nós, por conta das características deles que nós vamos ver agora. São encontrados em quase todo o território nacional, exceto nas regiões frias. Eles também podem ser produzidos em regiões frias, mas eles se dão melhor nas regiões mais quentes. E não são muito tolerantes à geada. Quando o frio aperta, eles também não gostam desse gênero de capim. E gente, eu sei que é meio chato a gente estar falando esse monte de nome, Pânico, Andropógon, mas vocês têm que começar a se familiarizar. Vocês vão fazer concurso, vocês vão fazer prova, vocês vão ter oportunidades em outros estados. Então vocês têm que ter uma base do nome desses capins. Então peguem uma canetinha, peguem um caderninho, vão anotando e vão se familiarizando com esses nomes. Tem várias introduções desde o início do século aqui no Brasil, sendo que a primeira mais difundida aqui no Brasil foi o capim colonião. Depois vieram surgindo outras cultivares, Tanzânia, Mombasa, Maçai, Aruana, Tobiatã. Nós vamos nos concentrar nessas aqui. O colonião, ele possui crescimento cespitoso, tolceiras, grandes e densas. Ele é um dos mais altos do gênero pânico, podendo atingir até 3 metros de altura. Exige altas temperaturas, interessante aqui para nós, mas ele é um pouco exigente em umidade. Então, por exemplo, se a gente comparar ele com o próximo, o Tanzânia, e também com o Mombasa, ele é que vai exigir mais umidade desses três. Também é um pouco mais exigente, prefere solos férteis e bem drenados. Maior adaptação nos solos arenosos e região com boa precipitação. Então ele quer água, mas quer um solo bem drenado. É pouco resistente à geada, apresenta relativa resistência à seca, porém não é resistente ao fogo. Então na época da seca ele não produz muito, mas ele aguenta, ele tolera, ele demora a morrer. O Tanzânia é um porte um pouco mais baixo que o anterior e ele tem um crescimento decumbente. Ou seja, ele faz esse caimento. Ele emite raízes profundas, portanto apresenta relativa resistência à seca. E ele é mais aceito pelos animais se a gente comparar com os cultivares Colonião e Tobiatã. Então ele apresenta uma melhor palatabilidade. Os animais demonstram essa preferência. Na implantação ele é meio exigente, principalmente em fósforo e potássio, mas também em nitrogênio. Então você tem que fazer uma adubaçãozinha para ele pegar bem. Ele é sensível à lagarta do cartucho e à cigarrinha e ele apresenta uma boa cobertura no solo. Não gosta de solos encharcados. Então terrenos de baixada a gente não pode pensar geralmente em capim do gênero pânico. Procurar outras alternativas. O Mombasa também é bastante interessante aqui para nós. Ele fica aí no meio do caminho em altura entre o Tanzânia e o Colonião. Ele desses três que a gente falou, ele vai ser um pouco melhor na época seca. 40% da produção total dele vai ser na época seca. Então ele apresenta uma resistência maior a regiões de baixa pluviosidade. Porém também é um pouco exigente em fertilidade. Ele é menos exigente em fertilidade que o Tanzânia. Então se você tiver em dúvida entre os dois e o seu solo for mais fértil, pode ser a escolha mais interessante o Tanzânia. Já se o seu solo for mais pobre, já seria melhor pensar no Mombasa. Apesar de que ele tem certa exigência sim, porque ele é um capim de alta produtividade. Prefere também solos bem drenados, como os outros. Não tolera fogo nem frio. Então do pânico. Vamos falar também agora do Massai. Também ele dá em torceiras, que é a forrageira cespitosa, de porte mais baixo. Mas não é porque ele tem esse porte mais baixo que ele vai ter baixa produtividade. A produtividade dele é similar aos outros que a gente falou. Suas folhas são estreitas e eretas com a ponta quebrada. Então só a pontinha dele faz um caimento assim para baixo. O Mombasa tem uma quebra mais ou menos ali do terço médio. Enquanto ele aqui vai ter a quebra só no terço final. Tem média tolerância ao frio. Então deles é o que é mais tolerante ao frio. Seria o Massai e também ao fogo. Possui uma produtividade de sementes mais baixa. Então você tem que fazer um investimento maior na hora da implantação. Botar mais sementes, porque ele demora mais a fechar o pasto. E possui tolerância regular à seca. Já apresentou em trabalhos publicados excelente desempenho. No Acre, no Pará, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E nosso Piauízão também aqui já apresentou trabalhos de alta produtividade com o capim Massai. Então também é interessante para a nossa região. Outro gênero importante é o gênero Penicetum. Onde os cultivares do Peniceto purpurium são os mais interessantes. Se destacam mais. São as forrageiras mais comumente utilizadas para capineiras. Mas nós temos alguns cultivares desse gênero aqui. Que também pode ser utilizado para pasteiros direto. E são mais comumente conhecidos como capim elefante. Então ele apresenta um monte de tipos, de variedades e cultivares. Então eles foram divididos em cinco grupos. Então nós temos o grupo Cameron. O grupo Napier. O grupo Merck. O grupo Anão. E nós temos alguns grupos híbridos. Que são feitos cruzamento entre esses grupos. Esses dois aqui apresentam porte mais baixo. Enquanto esses dois aqui possuem porte mais alto. E quando a gente faz o hibridismo. A gente pode ter tanto novas espécies. Novos cultivares. De porte mais alto como porte mais baixo. Vai depender do cruzamento e do clone que vai ser selecionado dentro daquele cruzamento. Dentro daquele híbrido. Sua matéria seca em geral é de baixa digestibilidade. Devido ao alto conteúdo em fibras não digestíveis e lignina. Então ele é um capim que pode ficar muito alto. Mas você também não deve esperar aquele crescimento máximo. Da altura máxima. Ah, vou esperar porque aí eu tenho muita massa de forragem. Só que aí você vai ter também alto teor de lignina. E a lignina é aquela parte lenhosa do capim. É uma parte que não é digerível. Então você tem que manejar ele. De acordo com o cultivar. Você tem que respeitar uma altura que você respeite a produtividade com também qualidade. Exige solo de média alta fertilidade. Então ele apresenta grande produtividade. Mas ele vai ser exigente um pouco com a fertilidade do solo. É sensível ao frio e ao fogo. E não tolera solos úmidos. Os principais gêneros trabalhados são as principais espécies. Desculpa. O napié, o meque, porto rico, albano, mineiro, mole de volta grande, gigante de pinda, moche, Taiwan, Cameron, Uruca, o roxo. Mais recentemente chegou o cultivar capiaçu. Está muito sendo falado agora. Porque ele apresenta altíssima produtividade por hectare. O nome dele vem do Tupi-Guarani, onde açu quer dizer grande ou comprido. Mas como a gente já viu também, você não vai esperar essa planta atingir 3 metros que ela pode chegar. Então você vai ter que ter uma idade, uma altura certa de manejo. Possivelmente eu vou pegar algumas dessas graminhas para detalhar mais. Principalmente a que eu julgo que vai ser mais interessante para vocês. Mas por enquanto a gente vai ser um pouco breve, senão não dá tempo a gente falar de todas. Tá bom? Outro gênero importante é o gênero sinódromo. Onde a gente vai encontrar as gramas ou bermudas. Elas em geral apresentam essa característica aqui de produzir rizomas ou estolões. E no caso dessas daqui, Suane, Costa Bermuda, Flor, Arquíque, Costicrose e Tífto. Ela apresenta as duas. Quando a gente vai para as estrelas, elas vão apresentar apenas os estolões. Então essa característica de emitir rizomas e emitir estolões é muito interessante porque ela faz uma boa cobertura do solo. E ela também emite esses rizomas aqui por baixo que faz uma boa proteção e uma boa distribuição naquela área. Fazendo uma boa cobertura e uma boa proteção do solo. Além de ter uma cobertura fechada daquela área de gramina, daquela área de pasto. Dentro desse gênero, a gente pode destacar o gênero Tífto. Dos quais o Tífto 85 é o que apresenta maior produtividade. Mas também é um dos mais exigentes em reposição de nutrientes. É uma gramina perene, estolonífera, com grande massa foliar, rizomas grossos, reserva de carboidratos e nutrientes. Proporciona então uma incrível resistência a seca, geada, fogo e pastejo baixo. Então é um capim muito bom para o pastejo direto. Ele é um capim baixinho, mas não é por isso que ele não tem uma boa produtividade não. Ele apresenta uma produção de massa muito interessante, batendo aí produtividade de capim de poste maiores. Alta exigência em fertilidade do solo. Então ele produz muito, mas ele também puxa muito os nutrientes do solo. Não é recomendado para solos aço. Se o seu solo aí, você fez análise, você tem um solo aço, você vai ter que fazer a correção. E também não gosta de solos pobres em nutrientes. Outro gênero muito importante para nós é o andropógon. Ele não é tão produtivo quanto os gêneros citados anteriormente, mas ele apresenta alta rusticidade. Então a gente vai passando aí nas estradas, não tem esse capim de beira de estrada. Em geral é o nosso andropógon. Ele vai sendo distribuído por passarinho, animais que comem, outros animais que carregam. Ou quando o produtor vai cortar um capim e levar para outra área, ou fornecer para os animais, vai soltando semente, se ele tiver deixado o capim passar muito tempo, e ele vai se distribuindo. Como ele é muito resistente a solo pobres, produz bem solo ácido, ele aguenta estresse hídrico, ele aguenta fogo, então ele é um capim que ele vai se mantendo naquele local que ele se implantou, dificilmente ele vai perecer, a não ser que seja feito realmente um trabalho para retirá-lo. Ele forma torceiras grandes, redução da relação folha-como com a idade, ele vai perdendo folha com o tempo, então também você tem que manejar ele, fazer um corte com aproximadamente uns 30, 35 dias, para ele não pegar ele muito velho, que aí você vai ter também alto teor de lignina e uma pior relação folha-como. Ele pode ser um capim até de uma altura relativamente alta, mas também ninguém vai estar manejando ele nas alturas mais altas, você tem que pegar, como a gente falou, uma boa produção de massa, mas ainda com qualidade. Então o andropógono, anotem aí no caderninho, aprendam, o andropógono gaianos. As principais cultivares são a planaltina e a baete. É mais fácil encontrar a semente da planaltina aqui para nós. Outro gênero interessante para nós, como foi falado, por sua resistência a seca, é os gêneros cênchilus e uruploa. O cênchilus é indicado para regiões semiares, conhecido como capimbúfel. Ele produz bem em regiões de baixa pluviosidade. No entanto, apesar dessa resistência a seca, ele tem que ser implantado na época chuvosa, porque durante a implantação, todos os dois, tanto o cênchilus como o uruploa, na época da implantação eles são exigentes em água. Apresenta boa digestibilidade e palatabilidade, desde que fornecido na época certa, resistente a seca, não tolera a área alagada, não tolera excesso de acidez e apresenta raiz bastante profunda, que ele vai buscar água lá embaixo. Por isso que ele tem essa resistência a seca. O uruploa mossambicensis, também conhecido como capim corrente, ele é uma graminha muito apreciada pelos animais. Ele tem uma boa relação folha com os animais, demonstram também essa preferência por esse capim. e vem aos poucos conquistando aqui espaço no semiárido. Ele ainda não é tão popular por aqui, não é tão fácil assim de achar semente dele. Mas ali para Pernambuco, Ceará, ele é mais bem distribuído, justamente por conta dessa qualidade de tolerar a deficiência hídrica. Uma espécie perene, adaptada a regiões quentes, e seu crescimento vai variando de decumbente e entorceirado. Tem intolerância a deficiência hídrica, como a gente já falou. E ele tem tanto estolão quanto risome. Então, ele também faz um bom fechamento daquela área onde ele é cultivado e demonstra boa resistência também a pisoteio. Então, pode ser colocado animais para pastejar direto nele. Bom, é isso, turma. Tentem trabalhar em cima desses nomes, eu sei que é complicado, mas vocês vão se habituando. Vocês vão ver muito ainda, se vocês forem trabalhar tanto na parte de forragem quanto na parte de produção de ruminantes, você tem que dominar um pouco das gramíneas. Tá ok? Até a próxima aula. Tchau.